Ah, gente. Cenário de guerra. Vi, rapaz. Cenário de guerra. Olha só o voador aqui no começo. É um cenário de guerra, só que não é muito grande não, na moral. Não, não. Não é grande. Ah, se tem voador, será que vale a pena usar o bombadão? Acho que não, né? Olha que mapa bonitinho esse aqui, velho. Olha aqui. Olha umas gramas, uns bagulhos bonitos. Esses voadores aí me deixam um pouco bolados, na moral. Eu já vou colocar os bagulhos aqui no começo para os voadores ali, ó. Tá. Vai vir bicho aqui de fora. Que da hora esse cenário de guerra, pusão. Tem uma jungle inteira aqui. Dá para colocar mais uns três aqui. Aqui fora eu coloco um bombadão, será? Ah, Chito. Aqui no meio que vai vir? De onde que vem mais os povos? Eu nem sei. Ah, de fora. É, dos lados. Eles vêm de fora. Eles vão vir para os lados. Ó, aqui é barricada, hein? Aqui é barricada, hein? É, eu tava pensando nisso. Só que não vai precisar gastar agora. O que vai dar para gastar depois? Que não vai abrir. O meio só que abre nesse começo. Vamos preocupar só comigo, que eu já coloquei umas traps aérea aí. Tá vendo ali, ó? Em cima, ó. Vai dar metralhada neles aí. Ó, deixa eu ver que item que eu vou usar. Porque esse cajado aqui foi meio meme, esse foi meio bunda. Cadê meu arco e flecha? Uma flecha boladão. Aí eu acho que tô pensando em colocar umas arqueirinhas aqui. Porque no final a gente vai fazer alguma gambiarra para eles passarem tudo aqui, né? Depois, né? Anda, coloca as arqueirinhas ali naquilo ali, ó. Cadê? Onde sobe ali mesmo? Aqui. As arqueirinhas podem ficar aqui, Chitão, ó. Pilar gravitacional. Ergue o inimigo no ar. Diga acordo com o peso deles. Depois joga no chão. Esse negócio de teto que eu uso, o que que isso aqui faz? Uma coisa no teto com a ponta. Atinge inimigos abaixo deles com raios elétricos. Olha só. Ah, eu faço qualquer coisa aqui, ó. Tem algum motivo dessas laterais aqui ou é só para a gente usar mesmo? Eles vão vir por aqui também. As arqueiras vão ser atacadas, olha, essas arqueiras do meio. Ah, danada. Daqui a pouco vai ter tanta arqueira aí que eu quero ver esses dragãozinhos chegarem perto. Eu estou pronto. Gastei todo o meu dinheiro. Estou jogando os pila aqui. É, esse começo aqui eles já não chegam, Chitão. Eu te garanto. Eles vão passar nesses lasers, nesses... É, é um monselo de veneno. É um gordão verde. Esse negócio é o que? O que que desce, né? Ah, ele salva a flecha. Pode querer. A gente vai ter que trazer os bichos para cá, né? Tipo, os bichos que vão vir andando a pé. Sim, a gente vai ter que fazer um zig zag com eles aí. Agora que eu upei minha besta, ela está braba, pô. Vamos fazer um perdão aqui dentro. Fazer eles... todos eles passarem por baixo, né? A carro, né? Um hum. A gente entra... Ente de coisa aqui no caminho. Aquilo ali é o que? Crio morcego? É de gelo, né? É, ele tá dando Beyblade ali, ó. É, no começo aqui eles não tão passando não, fião. Dois long range aqui. Seus lasers nem eu sei foram usados, por exemplo. Tunei. Tunei. Nossa, esse combo de Stu e você explode, hein? Né? Tunei. 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 Sucumbão. Eu não sei o que o poder da minha barilha, o negócio faz ainda. Eu tenho o botão direito que ele faz alguma coisa com o bicho, só que eu não sei o que que é. Deixa ele louco. Ah, ele briga com o amigo dele. Insanidade. Tá, agora pela direita. Mas aquilo, ó. Eles entram por aqui. O negócio é a gente impedir que eles subam, né? Não, impedir que eles passem aqui também, ó. Aqui também, ó. Senão eles vão em reto. Tem que fechar essa porra aqui. Pode ser caro, né? Não, não. Dá nada. Isso aqui já foi, ó. Não, fecha aqui, ó. Fecha aqui mais pra frente. Acho que eles vão ter que vir até aqui. Acho que eles não vão fazer isso não, mas tudo bem. Aí vem cá. Você precisa fechar aqui. Precisa da tua barricada pra cá. Isso. Tá, aí a gente põe coisa aqui fora? Será? Eu acho que se a gente só colocar naquele corredor lá. É que tipo assim, é que eles vão querer quebrar a porta, né? Se não deixar quebrar a porta na primeira rodada. Só na primeira rodada, tá ligado? É, então. Depois a gente vai ter que vender essas porrinhas aí. Põe umas arqueiras aqui, aí depois a gente vende. Vou pôr a arqueira ali em cima, pera aí então. Como é que sabe ali em cima? Eu tenho arqueira também aqui. É, eu tenho as boladonas aqui, ó. Coloca do outro lado. Coloca do outro lado. Pega essas aí e coloca do outro lado. Vai atravessar aí e vai do outro lado. É que eu não tenho muito dinheiro. É isso. Aí eu venho aqui e põe um de gelo aqui na... Eu não tenho mais dinheiro. Eu já tô pronto aí. Estou aí prontito aí. Vou bater de frente aqui já com todos os deles. Esse mapa ficou muito bonitinho esse mapa aqui. Tá, tá bem bonito. Eu consigo controlar um troll? É claro. Ah, eles vão se brigar entre si mesmo. Isso é bom porque atrasa muito eles. Eu tenho que focar fazer isso com uns bichos grandão, sabe? É. Um orc, um troll. E a ondinha é bom? Tem voador aqui aqui. Puceta. A gente dá com a arqueira pra ajudar. É, o voador ele passa por cima, será? Se pá. Meu Deus, é muito bicho. Tchau. Nossa, o missionário. Fica loucão aí, ó. Briga com seus companheiros. Tem vários aqui ó, existem todos aqui, ó. Estou estupendo eles na boca aqui, ó. Ó, os nados. Nossa! Esses estão... Nossa, esses dois escritos secundários não estão muito quentes. Eu estou quase morrendo. Eu morri também null. Corre, chito, corre. Corre, corre, corre. Para direita, para direita aqui. Chito, os voadores! Chito! Eles ignoram a portela, velho. Aí é foda. Não importa que as nossas trap estão lá na frente, tá vendo? Antimatéria. Tem embaixo quebrando, velho. Isso que é foda também. Não, deixa quebrar. Deixa quebrar. Eles mandam que passar pela trap lá, lembra? Prioridade, Tito. Lembra das prioridades. Nossa, tem muito bicho aqui dentro. Os voadores. Tem. Tem. Estunei todos. Estunei. Entraram, entraram. Estou passando as trap aqui. Ah, não. Eles estão ignorando as trap estão indo para o outro lado. O que é isso? Ah, eles querem vir passar para cá, ó. Não. É isso? Não estou aí, não estou aí, não. Eles vão em volta? O que porra é essa? Nossa, avisando que as trap estão... Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. O bicho subiu. Ah, tem que ficar de olho. A gente vai ter que estar ajeitado nessas coisas aí. Um safado querer dar a volta, assim, a gente vê. A gente vai ter que ativar, fazer um negócio com suas trap. Acho que é trazer para mais perto, né? É. Se pá, o negócio vai ser a gente colocar elas mais close aqui, porque aí, de qualquer jeito, eles vão ter que passar aqui, tá ligado? Nelas. Eles não tem como ignorar elas para chegar aí, tá ligado? Você vendeu tudo ali? Vendi tudo. Acho que não tinha nem no chão, não. Não tinha? Não. Não. Tá, vou vender as minhas arqueiras agora. Vou vender minhas coisas aqui de fora, que já vai vir do outro lado agora. Vendi as minhas também. Não, é do outro lado e do meio que está vindo de uma vez agora. Tá. E aí, Luke, Beth, Resident hoje? Não sei se vai rolar Resident hoje. Tá. Eu fiz uma hiper-mega defesa aqui no meio aqui, tá ligado? No bagulho. Passar aqui, eu quero jogar um bagulho muito fácil não, sinceramente. Tá, eu vou pôr o laser em cima assim, ó. O laser tem que ser em cima para pegar tudo, tá ligado? Não pegar só... É, exatamente. Ah, eu queria que o laser descesse até aqui embaixo, eu achei que descia. Mas tava descendo. Coloca um pouco para trás. Hã? Vende eles, vende eles, vende eles. Coloca nesse teto aqui. Ah, pode crer. Coloca nesse teto. Faz assim, então? Isso, isso, isso. Aí eles vão pegar o tanto os caras que tiver que passar por baixo, quanto os bichos que tiver passando por cima aí. Aí... De chão... Tem mais isso aqui. Isso aqui. Ah, acabou. Meu dinheiro já foi. Tem que pôr a barricada aqui, Zrigo. Nossa, então eu vou ter que vender algumas coisas aqui. Pera aí. É, eu tô com dinheiro. Eu coloco as minhas armadilhas aqui. Pera aí. Vende isso aqui. Vende. Coloca essas trevas. Eu coloco o gelo na parede aqui, ó. O que é que era? As barricadas aqui. Aqui, aqui. É espelhado, igual o do outro lado, só que, né, espelhado. É, e tem que fazer na escada uma tua aqui, lembra? Não esquece. Tá. E se a gente colocar um pouco pra cima aqui na escada? É que eles vão até em cima? Dá pra gente colocar aqui, Chito, ó. Bem na boca aqui, ó. Porque eles vão vir até aqui e não vão vir. Tá ligado? Assim? É. Ah, então vem do outro lado ali, ó. Da outra escada? Vou vender, vou vender. Vender. Faz a safadeza de sempre que a gente faz, de ganhar tempo pra caralho. Talvez não tem nada pra cá. A minha barricada é de ferro, olha. Eu upei ela pra ela tancar mais. Ah, eu tenho dinheiro pra caralho ainda. Vou colocar o quê? Laser? Taca laser aí, filhão. Do outro lado aqui, ó. Se quiser, pro outro lado da parede aí. Aqui, desse lado aqui. Taca mais laser. Depois que passar essa ponte. Isso. Ah, tá ligando essa buceta aí. Acabou o dinheiro. Tô pobre. Tô mendale. Tá, o foda é os bichos voadores que vêm do lado de fora. Eles vão ter que passar aqui alguma hora. Eles vão ter que passar. De alguma forma eles têm que passar. Não tem como, eu acho. Ah, não sei se eles vêm pela escadinha, né? Mas eles tavam indo pro meio, não tavam? Eles tavam indo pro meio. Eles tavam indo pro meio. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ai, tem demôniozinho chato pra caralho. Flyers in the air. Esse narrador, ele é muito emocionado, né? Calvoador, tem que focar calvoador, querido. É que o trófico é a vez, ele fica imune. É magia, é isso? Aí eu não consigo transformar ele enquanto ele tá verde. Ih, me congelaram. Sai, mulher. Ah, eu capotei o coça. Congelaram também. Eu congelei. O meio agora. Tem um bicho passando pelo meio agora. Ah, eu vou entrar, vamos, vamos. Mano, esse morcego que congela, velho. Que ódio. Cheiro, 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 cheiro. Muito, 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 muito. Morri, morri. Nossa, esse morcego que congela... Joga pelas trep, joga pelas trep. Igual a gente sempre faz. Mas aquele vai morrer, velho. Abra, é uma pena, pessoal. Morrer é uma pena. Eu quero ver esses bichos passarem por aqui. Isso que eu quero ver. Eles são indestrutíveis se eles passarem por aqui. Olha isso aqui. Eles ficam indo pro sol também, velho. É, mas tem laser no céu também. Nossa, é muito laser. Acho que eu vou ir de pitch aqui depois, pra eles caem lasers no laser. É, laser. Tem os meus dardos. Meus dardos estão deixando eles lento também. Tem stun ali, tem tudo. Você tá vendo uma galera ali da esquerda de novo. Tem que tomar cuidado com os amarelos, cheio, da esquerda lá. Ah, que são os amarelos? Cadê? Ah, o congelador do cacete. Briga entre si aí, porra. Os arqueirinhos, acho que são os amarelos, cheio. Os arqueiros, diamante. Diamante não, diamante. Diamante. Tá, eu tenho que fazer um orc virado do nosso time. Cadê o orc? Ah, cheio, tô chegando. Quê? Onde? Em cima. Em cima? Voador? É, eu matei. Cheguei matando. Nossa, que susto. Dois mil de dinheiro. As arqueiras morreram? Morreu. Não, morreu não. Só tava um low life que marcou ali. Ah, colocar coisa aqui, né, agora. Não, então tudo de bom aqui. Deve ficar escuro cada vez que reiniciar, então. Vende, 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 vende. E vende isso aqui. Lá em cima, pra ajudar. Ele tá passando uns morceguinhos, tá ligado? Eu vou fazer um negócio aqui em cima, perto das arqueiras. Enche de laser aqui. Em cima das arqueiras aqui, ó. Vou fazer umas traps aqui também de gelo. Pá. Aí vai dar uma ajudada nelas aqui. A gente vai ser atacado pela direita e pela esquerda, Cheeta. Bora. Tá, vamos ver de onde vem primeiro. Vem os dois juntos. Direita. Eu vou focar esses bichos de gelo, velho. Isso é muito chato, os voadores de gelo. Tito, do outro lado. E tem umas amarelas, umas amarelas desse lado aí. Eles. Procura eles aí, mata eles pra mim. Vou dar uma olhada nesse lado aqui. Nossa, a gente já tá chegando aqui na base. Mas tipo, acho que as traps vão dar uma segurada. O amarelo morreu. Vou olhar pro céu, vou olhar pro céu. É, os traps deram uma segurada. Os traps deram uma segurada. Ai, ai, eu vou morrer. Nossa senhora. Vou pegar a podmana aqui em cima. Você tomou veneno aqui? Nossa senhora, a corrida dá morte isso aqui, filho. Ah, filhão, não tem como passar isso aqui não. É muito piche no chão também, velho. Os caras vêm tomando laser, piche, tudo. Ai, me envenena não, filho da puta. Nossa senhora, é muito piche, velho. É muito piche. E tá vindo mais ainda lá na esquerda. Sim. Vai juntar dinheiro aí, se quiser colocar mais coisa no chão aí, não é ruim não, velho. A gente tem que ver se as barricadas estão servindo pra alguma coisa, se eles estão subindo lá e tal. Não, só os voducs sobe mesmo. Eles não estão passando lá por cima. Ai, 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 é só atirar barricada e esse bicho vai direto, velho. Né, nem vale a pena atirar. Não estamos dando tanto de dinheiro. Olha lá, tem um orc lá em cima sim. Lá em cima? Ali, ó. Tá vendo lá, ó. Olha na esquerda. Ele saiu agora, ele desceu. Ele subiu. Acho que tá dando uma atrasada ali. Ah, é que ele sobe, olha pra barricada e volta, entendeu? É. A gente pode até voltar mais ainda as barricadas pra escada, tá ligado? É, é um tempo que a gente ganha com isso, eu tô nem arrumando. Ele sobe e volta. Tá, tô com 5K. Vou lá ajudar as arqueiras de novo. Acho que tá até pra colocar mais arqueiras aqui. As tuas arqueiras de time é evoluída, não é? Aquele time de arqueiras. Não sei se é evoluída. Se eu não me engano, você evoluiu uma vez. Você dá uma upada nelas. Sim, o que eu tenho certeza que é evoluída é o meu bruto, sabe? O bonecão. É o que eu tava pensando em você colocar uma de arqueiras aqui. Mas não dá, né? Dentro da sala não consegue colocar. Não, só coloca aqui fora. Só nessa varandinha aqui. Fazer um bagulho de arqueira aqui, né? O que é isso? Elas tão bem ajudadas, né? Tipo, pra chegar nelas. Só os voadores que atacam elas. Você quer dizer um pouco de dano, parece? É que na real é que, tipo assim, quando eles tão chegando, eles tão tomando laser, flechada, tomando tudo, tá ligado? Dardo. Mata os voadores, que lá dentro eles são mais chás de passar. Amarelo, 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 passando, passando. Amarelo, amarelo. Tem mais amarelo chegando. Do outro lado começou a vim. Tem que ficar dizendo que não tem amarelo do outro lado. É. Olha o Valdor aqui no meio. Não sei, ele não passa. Se for pouco, não passa. Cadê os amarelo? Ai, tomou um voador. Tem um amarelo gigante no mapa? Porra, cala. Sei lá, toma cuidado com isso aí. Ah, os lobinhos, os lobinhos, os lobinhos. Eles pulam a barricada. Ah, os trap ainda estão aqui, então, pra eles é difícil mais passar. Querendo ou não, esse corredor aqui, chitar, graças a gente passar. Nossa senhora, sai, diabo. Nossa, quanto morcego. Eu acho que minhas arqueiras foram de vez. Também acho, foram mesmo. Porra, mataram minhas arqueiras, filho da puta. Essa aqui é a coda. Ah, é a penúltima. Passou ninguém ainda. Passa aí, chique. Tá vindo mais voador, tá? O ruim que eu converto um cara pra ser do nosso time, só que os voadores fuzilam ele na mesma hora que eu crio eles. Eu converto um voador pra ser do nosso time, e ele fuzila ele no nosso time, cara. Eu acho que não, né? Quando tem boss, mostra lá antes. É. Mostra uma cutscenezinha, né? Se ficaram vindo aqui, velho. Os caras me combaram aqui, viado. Ah, legal ver os bichinhos chegando nos lasers binhados e só vai tostando. Flamestone, 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 Flamestone no raio laser, cês furo da puta. Tem um bicho vivo só. Tão em cima, é em cima. 8k e 500, viado. Ah, minhas arqueiras revive depois que começa a... beleza. Será que se eu encher de arqueira vai dar bom? É, gasto de dinheiro todo com arqueira, foda-se. Ah, aqui embaixo tá sustentando, não tá? Ah, chito o meu toque. Porque tá ímpar? Vem cá, vem cá. Ih, rapaz. Ai, meu toque. Ih, aí é foda. Não, relaxa, vou resolver isso aqui. Pronto. Ah, agora tá mais de boa. Ah, não, calma. Ó, pra melhorar tudo ainda. Aí, isso, aí sim. Meu toque não deixa. Agora sim, agora sim. Como não. Como não. Tá, acho que é isso. Boa. Boa. Onda final. Direito. Boa. Ou o Gabi. Flyers incoming. Morceu o DJ, ele é o mais chato que tem, velho. Nossa senhora. Ele é muito chato. Ele é quando vem combado. Ele vários. Aí você toma um spawn e toma um combo de ataque explodido. Minha amarela por enquanto. Tem um lobinho aqui, mas não é o skip pool, é? Flyers in the air. Flyers in the air. Flyers. Que barricada, louco. Ah, porque se você der na barricada, né? Eles atiram na barricada sem querer. Tipo isso, né? É, acho que é isso. Flyers incoming. Bora, arqueiras. Fode com esses mini morcegos aí. Espectro curandeiro. Ah, curar a puta que te pariu, pô. Tá loucão? Nossa, que barulho. Eles morrendo. P de Angle, P de Angle. Nossa. Essa área aqui é meio... Visualmente poluída, né? Nem sei o que eu tô tirando. É só visualmente poluída essa área aqui, pô. Você é o melhor de todos nós. Valeu, Serious Gaming. Valeu, Serious Gaming. Valeu, Serious Gaming. Vai pra receber Messias, seu corno. Minha amarela. Minha amarela por enquanto, tipo... Opa. Quero... Quê? Quero cromático? Que bom é essa? Ah, no meio, no meio. A estrela lá. A estrela vermelha é do PT, é do PT. Eita porra. É o Lula. Vai roubar nossas armadilhas. Ah, fodeu, mano. Será que ele sequestra a armadilha? Eu consigo controlar ele, será? Cadê? Vem cá, que aromático. Ah, me congelou. Buceta. Vem cá. Provavelmente não, é um boss, né? Ele tá passando, Zurique. Ele tá passando... Full life, full life, full life. Nossa, né? Ele tá full life. Ele tá full life. Tá full life. Boa, boa, boa. Relaxou. 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 Relaxou, tô aqui, tô aqui. Ele parece que ignorou as armadilhas, viado. Que porra é essa? Ele ignorou meu stun. Não, isso é o importante. Mas ele não é levantando as armadilhas, não. Tá louco? Tem um bicho atrás de mim. Vai passar, vai passar, vai passar. Sai fora. Tá bem que ele ficou com a nossa bunda. É, dá bem. Nossa, tá bem que ele ficou com a nossa bunda. Senão a gente não tá fudido. Tinha saído perfeito. Mata, mata. É, o boss não chegou na frente dos minions. Ainda é a boss, né, velho. É tipo a Sage do Elixir, tá ligado? É tipo isso, Sage do Elixir. O primeiro do time é morrer a seis. Dínios. É isso? Nós é, nós é, nós é, nós é o pica? E o resto é o quê? Nada. Tome. Ah, como assim nada, porra? Nós é pique e o resto é buraco, porra. Caralho. Nada. Nada. Solados. Zero mortes. Tipo, zero mortes do nosso bicho, né? Ele morreu umas vezes ali. Ele morreu umas vezes ali. Não é isso aí? Tchau, tchau.